Veja agora como abrir um notebook da Acer para instalar fisicamente uma SSD do tipo NVMe e depois reinstalar o Windows original do PC. Seja bem-vindo ao canal Félix Ramão Dicas. Hoje vou te mostrar o unboxing de uma SSD do tipo NVMe. Além de valores, tempo de entrega e instalação física num notebook da fabricante Acer. Vou te mostrar como instalar o Windows original. E bem no finalzinho do vídeo vou te passar todas as informações desse hardware NVMe. Vou começar aqui pelo unboxing dessa peça de hardware. Como você pode ver aqui pela embalagem, eu comprei na Kabum, que é uma loja com quase 20 anos de história em produtos de informática. Vou pesar aqui a embalagem lacrada, para você ter uma ideia de peso quando você comprar o seu. Deixa eu colocar aqui. Esse é o peso da embalagem com um pouco mais de 140 gramas. Antes de seguir aqui no vídeo, já deixe o seu like se esse conteúdo é de seu interesse. Faça sua inscrição, se não for o nosso inscrito, e ative o sininho. Assim você será avisado sempre que eu postar um novo vídeo. Agora vou abrir a embalagem lacrada da Kabum e ver o que temos aqui dentro. Como será a embalagem? Venho bem protegido? Como será a apresentação do produto? Vamos ver já já, nesses próximos instantes. Aqui está a caixa do produto. É bem leve e venho bem embalado. Vou pesar agora somente o produto em sua caixa. Lembrando que o pacote todo pesava somente 140 gramas. E aqui temos um pouco mais de 40 gramas. Deixa eu tirar ele daqui de dentro para vermos os detalhes mais de perto. Vamos lá! Aqui dentro da caixa não tem mais nenhum item. Temos aqui um folheto da Western Digital. E agora vou pegar aqui essa case de plástico transparente dessa SSD da Western. Deixa eu aproximar aqui da câmera para você poder ver todos os detalhes dessa peça. Agora o outro lado da SSD. E finalmente deixa eu retirar a peça principal, que será instalado em um notebook da Acer. Vou tirar essas duas peças. E pronto! Aqui está a nova SSD do tipo NVMe da Western Digital. Essa SSD tem capacidade total de 1TB. E eu vou utilizá-la para substituir uma SSD da Kingdia, que deu problemas após quase 2 anos de uso. Antes de pesar essa SSD, vou pegar uma régua para você ver as reais dimensões dela. Temos aqui, em valores arredondados, 8 cm pelo lado maior. E um pouco menos de 2,5 cm de seu lado menor. Agora pesando a SSD, temos... Apenas 6 gramas de peso bruto. Isso é muito bom para reduzir gradativamente mais e mais o peso de equipamentos, como os meus, que são utilizados em viagens para a gravação dos outros dois canais, que são Gramado, Canela e O Mundo, onde falo de viagens com foco na região sul de nosso país, assim como também são utilizados para gravações em nosso outro canal, que é o Walk in the Living. Lá não falo uma única palavra, o foco é apenas mostrar os locais, sem música de fundo e o som ambiente é captado em alta qualidade. Esse notebook eu comprei em 2019. Originalmente, ele vem com um drive do tipo HDD e 8 GB de memória RAM. Eu já fiz o upgrade de memória RAM para o máximo suportado, que é de 20 GB. E já havia feito também um upgrade no drive, quando eu substituí o HDD por uma SSD que comprei da China. Essa SSD que eu coloquei, teve um tempo útil relativamente curto, de menos de dois anos, quando começou a apresentar problemas no carregamento do Windows e também de outros programas, deixando o notebook muito lento, muito lento mesmo. Agora, nesse vídeo, eu vou substituir a SSD por uma outra SSD, só que do tipo NVMe, da marca Western Digital, que foi o componente do unboxing nessa primeira parte desse vídeo. Agora, vou abrir esse notebook, que receberá a NVMe da Western Digital. Vamos lá! Eu gosto muito de utilizar uma folha de papel, onde eu desenho mais ou menos os pontos mais importantes da tampa inferior do notebook, principalmente os buracos dos parafusos. Assim, eu evito colocar um parafuso maior ou mais grosso no lugar errado. Se este vídeo é de seu interesse e está te ajudando, já deixa o seu like para ajudar esse canal a crescer. Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Tirei todos os parafusos. Agora, vou retirar a tampa dos compartimentos de memória RAM e também do drive de HDD SSD. Vou desparafusar e soltar a SSD antes de retirar essa tampa inferior desse notebook. Agora, vou começar a abrir esse notebook. Para isso, vou utilizar essa régua de alumínio, tomando cuidado para não danificar as peças plásticas ou mesmo quebrar alguma trava. E aí 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 Estava um pouco travado o parafuso, mas consegui tirar. E aí 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 usuários, day trade e logo aqui embaixo temos hardware troca de peças. Clique aqui em ver playlist completa e tenha todos esses vídeos com muitas dicas, informações e um box para você curtir. Agora na parte seguinte do vídeo vou te mostrar como instalar o Windows original desse notebook. Agora vou te mostrar um dos pontos mais importantes do vídeo que é como instalar o Windows original que vem atrelado ao hardware. Para isso será necessário um pendrive de boot criado com a ferramenta gratuita da Microsoft que é a Media Creator Tools. Se você não tem um pendrive preparado ou não sabe como fazer, veja esse vídeo aqui do canal. Nesse vídeo tem toda a informação que você precisa para baixar, como instalar e como preparar o pendrive. O link vou deixar na descrição desse vídeo, que será o primeiro link para facilitar a sua vida. Agora se você já tem esse pendrive é só continuar a partir daqui mesmo. Então, dando prosseguimento, esteja com o PC desligado e plugue o pendrive na máquina. Agora ligue o PC e aguarde o boot do pendrive. Se esse boot não acontecer, procure a tecla correspondente em seu PC. Geralmente as mais usuais são F2, F8 ou F12, que abrirá um menu para você escolher escolher o pendrive para fazer o boot. Aqui nessa tela vou escolher o padrão de teclado ABNT2 e logo em seguida clicar em avançar. Agora vou clicar aqui em instalar agora. Aqui nessa tela de avisos e termos de licença aplicáveis, role para baixo toda essa mensagem, caso queira ler. Do contrário, clique aqui em aceito os termos de licença. Agora clique aqui em avançar. Nessa tela, que tipo de instalação você deseja? Clique na opção de baixo, personalizada. Nessa tela, onde você quer instalar o Windows, clique em avançar. Como esse PC está com o máximo de memória RAM, que é de 20 GB. E agora, com essa SSD do tipo NVME, tudo fica mais rápido, sendo essa parte da instalação, tendo durado menos de 5 minutos. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Já digitei o meu e-mail da conta Microsoft, agora vou clicar aqui em Próximo. Aqui vou digitar minha senha dessa conta Microsoft e clicar em Próximo. Nessa tela Criar um PIN, vou clicar nesse botão aqui embaixo, Criar um PIN, que será uma senha mais rápida para poder acessar o PC. Vou então digitar a senha duas vezes e clicar aqui em OK. Aqui nos passos seguintes, a Cortana volta para dar algumas possibilidades de configurações e aceites. Agora, escolha se você quer permitir que a Microsoft e outros apps usem sua localização para ajudá-lo com trajetos, previsão do tempo e outras coisas. Caso você perca seu dispositivo, veja aqui o que pode fazer para encontrá-lo. Em seguida, escolha se quer ou não ajudar a Microsoft a diagnosticar e corrigir problemas. E se você quiser ajudar a melhorar o reconhecimento de linguagem e as sugestões de aplicativos e serviços que funcionam no Windows, pode optar por fazer isso aqui. Se quiser dicas, ofertas e sugestões personalizadas para você, basta selecionar Aceitar. Ou, última etapa para estas configurações, escolha se quer ou não que seus anúncios sejam mais relevantes para você. Com base nas atividades que você escolher aqui, você terá uma experiência personalizada ao configurar seu dispositivo. Podemos trabalhar algumas mágicas para que você possa usar o telefone Android do seu computador. Faça chamadas, envie mensagens de texto, ou de seus aplicativos móveis e muito mais. Se isso for útil, enviaremos a você um lembrete para concluir a configuração do aplicativo de telefone. Seu computador vem com uma avaliação gratuita de um mês do Microsoft 365 Family. Devemos prepará-los para o uso. E aí, sou eu, corta, Ana. Você me dá permissão para usar as informações que eu preciso? Quase pronto agora. Só precisamos melhorar mais algumas coisas para você, e o Windows será todo seu. Ansioso para ajudar. Após várias telas com assistência da Cortana, o Windows foi carregado com êxito. Vou agora te mostrar as especificações dessa instalação, pelo painel de controle. Vamos lá! Aqui no painel de controle, vou clicar em Sistema e Segurança. Agora vou clicar em Sistema. E aqui está. Edição Windows 10 Home Single Language. Sobre a NVMe, vou te passar algumas informações da compra. Comprei na loja online Kabum. O link estará na descrição desse vídeo. A fabricante é a Western Digital. A capacidade é de 1TB. A velocidade de leitura é de 3200Mbps. A velocidade de gravação é de 2500Mbps. O modelo exato é WDS100T3G0C. Entre a compra online e a entrega física do produto, o tempo total foi de apenas 4 dias. O valor foi de 519 reais e 84 centavos. E a garantia é de 3 anos. Essas são todas as informações e dicas que eu tinha para te passar hoje. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe o seu like. Compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e familiares. Sou o Félix e te vejo no próximo vídeo. Valeu!